O maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior de toda a América começou hoje. A Intermodal segue até 6 de abril em São Paulo. O nosso comentarista portuário, Maxwell Rodrigues, foi conferir as novidades. Olá, Irineu. Boa noite. Estamos diretamente aqui da Intermodal, a maior feira na área portuária da América Latina, para trazer informações para todos os telespectadores do caderno regional. Hoje eu estou aqui com o Luiz Cláudio Montenegro, um ator extremamente importante nesse segmento. Luiz, qual a importância da Intermodal para o segmento portuário? Para a gente é estratégico. Nossa posição na Intermodal hoje é muito clara. É um posicionamento muito aguerrido comercial. Nós enxergamos o seguinte, o papel da autoridade portuária é proporcionar um ambiente favorável de negócios. E eu acho que se todos estiverem com esse espírito aqui, nós vamos sair daqui com grandes resultados. Então nós investimos fortemente, estamos com nove parceiros aqui junto com a gente. E o objetivo é criar todo o ambiente favorável, proporcionar toda a oportunidade para que os negócios aconteçam no Porto de Vitória. Então essa é a nossa perspectiva. Está aí Irineu, a iniciativa pública, principalmente o presidente de um dos maiores portos públicos do país, colocando a sua posição em relação aos portos serem um grande motor de venda e geração de negócios.